Salve rapaziada, Boiba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação analisei de uma batalha lá do Coliseu Hoje eu vou trazer só dois vídeos pra vocês, porque, vou ser honesto, quero batalhar e vou em duas batalhas hoje, então pra dar tempo eu vou ter que fazer isso Mas aí família, dois videozinhos, entendeu? Marcha, vamos que vamos, amanhã eu trago três São duas batalhas do Coliseu mesmo, o pessoal tá pedindo bastante essa edição aí que teve Coliseu vs Fora do Eixo Então vamos ver essa parada É isso daí, na real, na real acho que nem é essa edição ainda que eu tô reagindo aqui Eu peguei as últimas do Coliseu, eu nem sei se é Fora do Eixo ainda ou não, é porque eu tô vendo Magrão e Nel É que eu não entendi ao certo quem que é, que lado, que lado aqui, né, mas vambora Magrão vs Nel, acho que não é Fora do Eixo ainda não, não é essa edição não, acho que não saiu, mas vamos ver aqui Tritio Eu vi um adversário, mas mano, você sabe hoje eu tô nada mal Agora eu vejo no próximo passo, eu piso num caco pra semifinal Porque meu mano, esse é o legado, você sabe bem que eu tô honrado Hoje você conhece a fúria de quem vem lá da favela, eu nunca nasci lá em São Corrado Então meu mano, fica ligado, não adianta olhar com marra Porque hoje eu acabo com ela, levo pra favela, só não de guitarra É da edição anterior Porque agora eu te meto bala E o seu corpo morto vai ceder muito tempo na mala dentro do Opala Zoado, não atacou, já é inédito Fala pra mim parceiro, ou aqui cê rimando, parece que cê não faz rap Tá hora que ele quer pisar no caco pra ir pra semifinal Mas moleque, vai favor pra nós, cê só acerta caco na porra das merda do trap Que você faz, que nada demais É só isso que acerta, é o caco, é a dobra Porque a letra não quer uma ideia reta Igual o ataque aqui, ficou se perdendo Eu não sou de São Corrado, eu não falei que é playboy Tá se atacando sozinho, cê tá echapado Eu não tô achapado, meu mano, cê sabe, eu escrevo na lousa Porque eu sou professor, cê sente minha dor Tinha que atacar alguma coisa Ele falou que eu não ataquei nada Mano, agora eu entendo o porquê Na verdade, eu ataquei muito Cê não teve peito pra mim responder Rimas voadas, eu já cansei de responder rimas assim Onde você, sempre eu consigo ver Qual que vai ser o seu fim Primeza, parceiro, a rima não foi monta pra poder te responder É porque se não for te atacar, eu ataco o sistema E mando cê se fuder É, é verdade Mas a sua rima foi uma bosta Brincadeira, praça da bandeira Cê já entendeu a nossa proposta Porque cê não entendeu essa rima Nesse maestro, eu sou maestro Isso aqui não é foda-se o sistema A rima é meu manifesto Meu manifesto é igual um jogo, mano Eu sou seu carrasco Infelizmente, cê só ganha com a ajuda do árbitro Flamengo e Vasco E eu vou mostrar pra você Que isso aqui vai ser um clássico É o próprio viasco Não é roupa-bandeira Eu roubei sua bandeira E nela eu pinquei o meu masco Cê pincou em seu masco? Só que sabe Odeio o tanarico Cê subiu a montanha Esqueceu que eu já tava no pico Então hoje eu te mato Porque você vira meu freguês Sobrevivente dos antes Você tem tão bom dias Hoje eu te matei no 73 Nossa Fraco, parece um iniciante Vai me pedir uma dica Você subiu no pico Veio pra batalhar comigo E entrou na pica Tá fudido Agora cê não arruma nada Você se puder Tá no pico Ele tá no topo Cê caiu rei do coliseu Esse primeiro round Foi meio velho Mas acho que vai melhorar É um Acho que não é edição Fora do eixo É edição anterior Mas me pediram também Tipo Magrão e Neo Então tá aí Pra mim tem que dar empate Os dois chapou Tá bom, tá bom, tá bom Barulho só pra queixa Que foi Magrão Família Pegar a visão Pra gerar em 3, 2, 1 Tá bom Antes de merecer ninguém Daquele jeitão Magrão a zero Nada está acabado Tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Levanta a mão Quer dizer que a contagia Vem trocar Levanta a mão Família Vamos fazer Valida Fazendo a capurra Vai 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 Dois 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 Manchando a cena Fazendo valer a pena Mano resolvo o problema Quando eu entrei pra arena Sabia que ele era um gladiator Tempo passou Quanta vez que não lutou Quanta vez que você morreu Quanto você nunca matou E o jogo já virou Hoje o rei que é do colisão Viu que a rua mesmo escolheu O mau pro imperador Negra nem feita e matou E eu nem falei que sou eu Pega a visão Que essa vida aí É suscetiva A rola tem tono Se você mascar demais Só caga no trono Tem a César Tem a casa Que é de Cássio Cê reclama quando eu fiz ataque Quando eu fui fazer Viu que não era tão fácil Então mano você tá fudido Porque sabe que hoje Essa queda Gladiador Caiu no dedo Do imperador Foi pro lado da moeda Mano Agora você morreu Sabe que essa é improvisação Cê aprendeu hoje A ser gladiador nessa arena Tá acostumado a matar Cês leão Por isso se fudeu Mas nessa é minha verdade Então pode me chamar de Spartacus Pelo meu povo Eu lutei pela minha liberdade Vai perder Porque a liberdade Tá além da mente Eu sempre fui lá de frente Mano Sou alta patente Por isso mesmo Que eu mostro pra você Que te matei de 20 formas diferentes É O dedo pra baixo do imperador Valeu o dedo do meu presidente É O dedo do seu presidente Que era trabalhador Que perdeu Não recebeu a rescisão Culpa do imperador Mas você queria ser o império Mano Sabe que essa é minha pista Eu sou fogo Não jazista Foda-se o seu império Eu sou novo monarquista Abaixa a monarquia Viva a democracia Viva a lei da rua A lei dos cria Deu pé Deu pé Deu pé Deu pé Vai perder a linha Ah ele ia falar anarquia Então junta com o meu risco Aqui nós vem e tumultua Vamos dominar todas essas ruas Porque eu não tenho foco a trua Por isso mesmo Eu mostro grande a estrutura Você é cria Eu sou criador E eu mostro a minha criatura É Você é uma criatura Que se perdeu vendo Só pela janela Eu sou diferente mano Não quero o seu dano da rua Traga asfalto pra ela Porque muita rua Tá no barro E foda-se o seu presidente Porque onde eu nasci Nós pede ajuda Em dia de enchente É Esse foi um pouquinho melhor Mas algumas contradições A da monarquia ali O Nelson embolou Se o magrão pesa mais O Nelson está fudido Ele falou Viva a nova monarquia Eu não entendi que ele seria um rei Mas eu acho que ele confundiu Acho que ele queria falar anarquia De fato Mas cuidado Até porque o Nelson falou Viva a monarquia E porra é isso Eu acho que confundiu Só não vou te falar Tá foda Tem um quebrado Na tela do meu celular Aqui E aí parece que é minha barba Que tá com o negócio Mas é o celular Só um desabafo Vamos conversar Levanta a mão Levanta a mão Vê com nós 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 Não simples Não simples E só tem duas opções E qual você vai escolher Você vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Não perdeu nada pro rap Você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vê com nós Vô 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 Joias da rua As cariocamano Eles me olham Falam que eu sou rico Mas eu sou o imperador E eu tô no ataque Então confundindo com o de dico Votam por ser que aqui Simplesmente quando eu mando Eles se identificam Porque não adianta nada Você fala da patente E sua rima não fuzica Ele falou que ele é o de dico Mas esse mano só fala de tica Então eu acho que você não é o de dico Você tá mais filho do tiririca Por isso claro que agora Você sabe que você perdeu Nessa trajetória Eu não sou o de dico Mas pra minha mãe Eu dedico essa imensa vitória É o de dico Ele pedindo uma dica Só que eu te mato de longe Parceiro você vai ficar Vai sobrar sua carniça Por isso mesmo eu levou a cacaça E o bagulho você já Mosca e morsa Aí É o tiringa matando É roça Você me matou mais de 20 vezes 20 anos no Rio de Janel Você falou que vai comer minha carniza Flamengo Urubu tá voando no céu Agora agora você vai perder Porque até aqui é o meu escarcel Te matem com uma bala só a escobar Seja bem-vindo ao meu cartel Rando É o que você me espera pra mim Ele falando que no final dele Ele mesmo já viu o início e o fim Então se você cacaça aqui Urubu Vai vir pra poder te comer Eu sou o gavião Que chegou desse pé E falou pra você É hora de morrer É verdade Mano Você sabe que a rima é no couro O urubu veio me comer Mas a carne do magro Já tava mais pobre E é por isso meu mano Que cultivou nunca pego leve O meu corpo não deteriora Porque se eu morrer Eu me enterro na neve É Se enterra na neve Só que mano Eu conheço seu truque Eu sou um caçador Eu tô na cadeia alimentar Vai ser o você Não vai ter outro truque Pra poder fazer Por isso mesmo Você vai se esconder É hora que você pune É Eu mato o abutre Aliás Mato Só que você continua errando Ele tá no topo da cadeia alimentar Carne só carne pra tudo vegano É por isso que essa é a minha rima Mano Você sabe que esse é o jogo Eu sou um preto Eu sou de gueto Cadê alimentar Me encontro um topo É Esse já foi mais dinâmico O beat ajudou também Eles deram uma acordada Ah Essa batalha foi uma batalha ok Nota 6 Os dois se embananou Vários momentos Não é uma batalha pra pegar e reagir De fato Estou de veras decepcionado É Isso é verdade também A platenta Ninguém gritando pra nada Isso é verdade O pessoal tá morto Porra de São Gonçalo Que é quase apistado também Do Catarina Pô no papo reto mesmo Independente de qualquer bagulho De quem vai perder Quem vai ganhar Nas próximas batalhas Rapaziada Eu tô ali vendo todas Todas as batalhas Várias batalhas foda Ninguém tá gritando pra nada É verdade também Tá geral gravando Tá geral tirando foto Tá ligado Até peço perdão mano Fora que a emoção tocou de falar Tá ligado Tá na hora da batalha O certo é não falar nada Mas como família Nós vai descer do palco aqui A partir da semifinal Vamos recomeçar a batalha nova Com a nova energia Tá ligado tropa Você vai passar energia Pros MC nessa porra Papo é reto mesmo É mano Cê é louco É foda mano Esse baguio é Olha lá até Tá sendo um problema Em várias batalhas Barulho só pra quem achou Que foi Nel Família Foi mesmo Foi melhor mesmo É mano Essa batalha Que nem eu falei Aqui no meio do vídeo Foi Ok Uma nota 6 Assim Não que os dois Sejam ruim Pelo amor de Deus Cês tão doido Magrão E Nelson Muito bom Mas eles não fazem Batalhas boas Já dei esse exemplo Várias vezes Dois bons MCs E uma batalha Muito boa Não fazem uma batalha Boa Claro Tem os seus fatores Também A plateia tava um cu Ninguém gritava pra nada Mas eles também não tavam No melhor do melhor Senti eles um pouco Desfocados Assim Sabe Parecia que não tavam Muito atentos Ao que estavam fazendo Não por Negligência Mas porque as vezes Talvez não tivesse Sendo um dia bom O MC ele precisa de foco Tá ligado Eu vou me dar como exemplo Aqui pra vocês entenderem Quando eu tava Na rotina louca Que eu tava dormindo Três horas por dia O seu corpo Ele fica muito cansado E por mais que você Fique acordado Você não consegue Ter aquele super foco Nas coisas que você precisa Você fica com o foco Ok Dentro do possível Então por exemplo Eu tava na faculdade Eu não conseguia ficar aqui Prestando atenção No professor Na aula Ali 100% Prestar atenção Distrair Porque você tá cansado O seu cérebro tá cansado Aí eu ia pra aqui Pros vídeos Mesma coisa Eu tava aqui prestando atenção Mas tava cansado Tá ligado Aí depois eu ia pra batalha Eu tava aqui O cara falava punchline Eu nem Ficar meio aéreo Sabe Então assim O foco Ele é muito importante Por que eu tô falando disso Quando eu tava dormindo Três horas Esse era o meu foco Eu não conseguia prestar atenção Depois quando eu comecei A dormir mais Esse ano Principalmente Tô dormindo já Umas sete Oito horas Que é o ideal Que o senhor Não mantém que dormir Que agora eu tô com uma rotina De gente Né Que eu tô conseguindo Fazer tudo o que eu quero É Isso é louco É outras ideias O meu foco Mudou 500% Eu consigo prestar atenção Assim Em tudo o que eu quero De uma maneira muito melhor E aí o exemplo da batalha No ano passado eu senti muito isso Em muitas batalhas Eu tava tipo assim Tava meio aéreo O cara falava os bagulhos Eu tava Agora eu tô muito focado Tudo que o cara fala Eu consigo captar 100% Eu tô aqui Tô sendo louco E por que eu tô falando isso Porque eu senti Que o Neo e o Magrão Tavam tipo eu Ano passado Eles tavam tipo assim Tavam meio aéreos Sabe Não tavam muito Focados E não porque não querem Mas talvez porque estivessem cansados Ou talvez não estivessem Num dia bom Mas eu senti isso Eu senti a mesma vibe Por isso que eu tô me dando como exemplo Porque eu entendo exatamente Essa perspectiva Cara Incomoda Porque quando você tá nesse Nessa distração Se você tá meio aéreo Se você tá ali Cara É porque de fato Você tá trocando as suas horas de sono E você tá disposto A mesmo Com o cérebro cansado Tá lá E é a maior cagada Cara É a maior cagada Porque no final das contas Você não vai arrumar nada Tá ligado Você pode até ganhar a edição Mas tipo Você não vai entregar as melhores rimas Você vai tá assim Meio aéreo Né E eu lembro no ano passado Os poucos momentos Que eu tive os meus momentos Assim de glória Foi quando eu tinha dormido bem Um dia ou outro Que eu consegui dormir melhor Tá ligado O sono é muito importante Cara Não sei se é o sono Que atrapalhou os dois Mas eu senti que os dois Estavam aéreos Assim como eu ficava No ano passado Quando eu não dormia direito Então acontece Magrão e Nelson Brabos Acho que não era a edição Que vocês pediram Não sei se teve Magrão versus Neo Fora do eixo Acho que não Porque O Neo é do Rio E o Magrão é de São Paulo Então ele não entraria No time fora do eixo Se fosse tipo Magrão e Gomes Aí eu deduziria Que o Magrão entrou Pelo time do Rio Mas Sei lá Enfim Batalha boa Nada absurdo Uma nota 6 6,5 Podia ser melhor Pensando no nível Que os dois contemplam Enfim Mas é isso Neo foi melhor mesmo Eu votaria no Neo também Salve pros dois Confesso que não Não sei porque Me pediram pra reager Essa batalha Mas tudo bem É isso Tamo junto Satisfação E é nóis